Olá? Olá? Por favor, não me machuque! Vai, pegue tudo que quiser! Você quer comida? Não vou te machucar. É, foi isso que o outro cara disse. Você... Você pode me ajudar? O carrinho quebrou. Eu não consigo consertar. Talvez se eu... Se eu pudesse... Mas não posso. O único aspecto positivo de não ter sabão... É poder sentir o cheiro de assaltantes a quilômetros. Eu estou impressionado. Este homem... Sentiu o nosso cheiro... A três metros de distância. O que isso diz a respeito da nossa higiene? O que tem aí nessa mochila? Que mochila? Ele está armado. Não está carregado. Nunca estão. Não é mesmo, meu velho? Abra a mochila e coloque tudo no chão bem devagarinho. Não posso fazer isso. Esvazie logo essa mochila. E coloque tudo no chão. Ou morre! Você está me ouvindo? Agora eu estou. Ótimo. E você está me ouvindo? Estou. Ótimo. Coloque essa mão de novo em mim e eu corto ela. Vocês acreditam nesse cara aqui? Tudo bem. Você quer fazer isso no avião, né? Como fez isso? Ele cortou a minha mão. Vocês não vão fazer nada. Matem ele! O que ele disse? Ele está em choque. Mas acho que foi matem ele. Nesse! Ele está em choque! É isso. Iman. E você está. Eu não sinto a minha mão. A minha mão. Eu disse que eu ia... É. Você disse. O que é você? Eu disse.